Você presta atenção. Então, vamos lá. Olha, nessa figura aqui, diz assim, um dia de sol. Um dia de sol, as pessoas são mais felizes, vocês não acham? Elas ficam mais alegres, elas passeiam mais. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui tem uma moça levando um cachorro e olha o que tem na calçada. Parece uma sombra. Parece uma sombra. Por quê? Provavelmente o sol está aparecendo. Olha esse moço que está com um boné azul. Ele está indo para o outro lado, na direção onde está o sol. O sol bate no homem e atrás do homem tem uma sombra. Professor, sabia que eu coloquei ali no Zoom Rátio, ali em cima? Eu coloquei no 300D. Agora eu posso ver bem no Zoom. Ah, que bom. Super Zoom. Ó, que bom. Aí aqui, ó. Que tal a sua sombra? Então, você pode ir para a sacada. Você pode ir para o terreno da sua casa. Olhe a sua sombra. Veja o tamanho da sua sombra. Geralmente, se o sol está bem em cima da nossa cabeça, a nossa sombra fica bem pequenininha. Se acontece isso comigo, profe? Se o sol está atrás, a gente fica bem grande. Ou atrás ou na frente. Mas se o sol está em cima, a sombra fica bem pequenininha. Se a gente quer que a sombra diminua, a gente tem que fechar os braços e encolher as pernas. Olha só aqui, ó. Olha essa fotografia. E eu quero que você descubra que imagens que são essas sombras. Essa primeira aqui é de quem? Cachorro. Então, vocês vão escrever embaixo cachorro. E a do lado? Gato. Gato. Ó, mas o gato está numa escada, ó. Então, vocês vão escrever... Quem é que está riscando a tela? Ô, Ana! Ana! Não é para você escrever na minha tela, Ana. Então, assim, ó. Porque agora eu já botei aqui um dispositivo para descobrir quem é que risca a tela. Agora eu já descobri que é a Ana. Então, eu quero que você escreva aqui embaixo cachorro e aqui escreva gato. Não, prof, já escrevi. Ótimo, muito bem. Você pode brincar hoje ou amanhã, que tem sol, de fazer sombra. Então, você pode ir para a calçada da sua casa ou para a grama e ver a sua sombra e pedir para alguém circular com um giz a sua sombra. E você vai ficar desenhada no chão. Legal, não é? Agora eu vou mostrar uma outra figura para vocês. Ah, aliás, nós vamos ver agora um filmezinho. É três minutos. Do Peter Pan. O Peter Pan perdeu a sua sombra. Ô, prof, eu já vi um desenho desse. Esse é bem... Eu já vi um filme. Eu vi um filme uma vez desse. Eu vi o filme inteiro. A minha mãe já baixava no computador em duas partes, que era super longo. Ó, esse é três minutinhos. É só um pedacinho do filme. Vamos ver se a gente vai conseguir ver. Parece... Tá de pra cá hoje, aqui na minha casa. Tá de pra cá? Boa. Vamos lá. Ó. Ó. Vocês estão vendo? Não. 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 Não estão conseguindo ver? Não. Nada? Cortar a tela branca com inscrito. Vamos assistir o filme do Peter Pan e o link. Só isso. Tá bom. Verdade, só isso? Então, deixa. Eu vou mandar esse link pra vocês. Assistir esse pedacinho do filme. Porque aqui eu não tô conseguindo socializar com vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar de outro jeito. Aqui eu vou compartilhar. Eu acho que aqui vai dar. O que vocês acham? Estão vendo? Sim. Tá bom. Então, vamos só assistir em silêncio essa parte. Olha o Peter Pan. A sombra da gente não é feita só pelo sol. Porque quando a lua tá cheia, a gente também consegue ver a nossa sombra. Essa aí é a sombra do Peter Pan. Ou o Peter Pan. Ó. Vamos ver. Olha o Peter Pan, não tem sombra, gente. Eu perdi por aqui. Tirei. Não brinque. Procure minha sombra. Ele perdeu. Ele perdeu a sombra. O que é isso? A Sombra A Sombra Oh, Peter! Sabia que ia voltar Quartei a sombra para você Espero que não tenha uma voltada Você é exatamente o que eu pensava Ou talvez um pouco mais alto Não adianta grudar com sabão, Peter Vou fazer É assim que eu quero fazer Se bem que até agora O que é que eu pensava isso? O que é com as sombras? Logo que a Sombra sabia que era a sombra Então eu disse que eu vou Mandar a sombra para que ele volte aqui Venha pegar a sua sombra Se eu vou tomar um pouco mais Para que ele volte Afinal Ninguém pode perder a sombra E não dá por falta Não é mesmo? Mas ainda não sei como é que A Sombra não conseguiu pegar a sua sombra Ela não é A Sombra é constante Ela é heróis, é boa É a nossa maceca Mas papai Mas como fala? Falou muito Vamos, costure isso Seu nome é Wendy Wendy Mora, Angela D'Arc Wendy Chega Oh Sua sombra feca Pulou em cima de mim Quando eu estava aqui Quem é que você veio aqui? Para escutar suas histórias Minhas histórias? Mas só falam de você É só um pedacinho É só um pedacinho mesmo Do filme Se alguém quiser ver o filme todo Viram que o Peter Pan perdeu a sua sombra Será que a gente consegue perder a sombra da gente? Sim, à noite Ah, à noite e no escuro, né? Só se for à noite e no escuro Mas durante o dia a sombra está sempre presente Olha só Essa bola aqui Nessa foto A forma da sombra Está muito diferente da forma da bola A bola é bem redondinha E a sombra está maior Por que senão? O sol deve estar em cima ou do lado? Eu entendi Do lado Do lado Então vou escrever o seguinte Ó A forma da sombra Está muito diferente da forma da bola? Sim Por causa da posição da luz É o livro de ciências Nós estamos estudando Estamos já na página 31 21? 31 30 e 1 Ah, tá Eu vou gravar essa aula Para quem quiser Vê Vê Depois Mas já vai fazendo agora Gente, essa bola Ela é bem redondinha Vê, prof Quando a luz Ó, aqui eu tenho uma bola Se a luz bate desse lado A sombra da bola vai refletir do outro lado Se a luz está desse lado A sombra da bola vai para esse lado Agora se a luz está em cima A sombra vai estar embaixo da bola Então por isso que de manhã A sua sombra está bem grande E no final da tarde também Agora ao meio dia Quando o sol está bem no meio A sua sombra fica bem embaixo de você Tá Pronto Pronto Eu posso fazer a parte de baixo Como assim? A outra A próxima questão Então a próxima questão É do vídeo do Peter Pan Que a gente fio Então olha No filme do Peter Pan Fala, Henrique Eu? Alguém me chamou Foi você? Não? Tá bom Então olha só No filme Peter Pan Personagem que é um pau Tenta prender a sombra aos pés Você consegue soltar a sombra dos seus pés? Não, né? Não E pisar a sombra E pisar na sombra da sua cabeça? Também, não? Cada vez que você anda para pegar a sombra Ela vai mais para frente Se for meio dia Ela vai estar ali embaixo de você Mas se você der um pouquinho para o lado Ela também vai um pouquinho para o lado Ao sol O que você pode fazer para aumentar o tamanho da sua sombra? Ou para diminuir? Então, para aumentar A gente pode ficar na ponta dos seus pés Ou até os braços Abrir os braços E abrir as pernas E daí para diminuir Para diminuir Os braços encolhidos E as pernas também Muito bem Então eu quero que vocês escrevam isso aqui A primeira questão Não é possível que sombra Se soltar dos pés Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha Deixa eu só aqui arrumar uma coisinha Para vocês copiarem Só um pouquinho Para a gente copiar o quê? Só um pouquinho Já vou dizer Aqui No filme Peter Pan O personagem principal tenta Tenta prender a sombra dos pés Você consegue soltar só a sombra dos seus pés? Não é possível a sombra Soltar dos pés Não se consegue saltar na sombra da cabeça É isso que tem que responder Vamos copiar? Na página 31, Henrique Eu estou vendo gente que não está fazendo A Isabel está fazendo? A Maria Isabel? Legal O meu controle do meu ventilador Porque está calurado aqui Deixa eu ver os outros O Leonardo, a Manu e a Brenda estão fazendo A Rafaela vai fazer depois Porque está sem a mãe Agora Profe, eu vou fazer depois Porque eu esqueci da minha avó E aí o meu irmão já vai para a UPA Para o Tostinho aqui embaixo Ele vai fazer quatro vacinas Então eu já vou ficar na minha avó E eu vou fazer lá Porque os meus livros estão aqui Tá, a Camila já fez Oi, Isabel Oi Você está conseguindo ouvir Você está conseguindo ouvir a Maria Isabel? Agora eu estou te ouvindo É que nós estamos com um problema Que é a nossa conexão Horrível aqui hoje Mas agora você está ouvindo Agora estou ouvindo Tá bom então O Lourenço está fazendo Lourenço Está copiando? Está copiando? Tá Profe, eu já acabei A do Peter Pagas Tem que fazer o do sol O de baixo A muitas minhas somam Oi, Isabel Pode falar, Leonardo O que é que não dá para ver? O que é que não dá para ver? A Natalia e a Nicole estão fazendo? A gente já acabou Mas eu quero mostrar um negócio para você Não, a gente não acabou não Eu não acabei É, depois é para mostrar as coisas Agora é para fazer a tarefa Vamos lá Vamos lá Mãe, eu estou fazendo Mãe, eu estou fazendo Mãe, eu estou fazendo Acabei, prof Acabei, prof Então tá Olha só Não vai dar mal Tem mais Pera Nathalia, conseguiu terminar? Então vamos lá Ótimo, a Manu acabou A Camille acabou Ótimo, a Camille A Camille acabou 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 A Camille соверш願 Nossa, acabei Acabei Ótimo, Lourenço, acabou Lourenço Acabei Acabei A Camille acabou Olha, quem acabou Ó, quem acabou, aí presta atenção em mim um pouquinho Que eu quero falar um negócio aqui, nessa palavrinha eu esqueci um M Ó, sombra Tem um M aqui, ó Sombra Aí eu vou... Estão vendo aqui, ó Para aumentar o tamanho da sombra Sombra Tem um M Podem fazer o favor de arrumar aí? Tá Ok Eu vou pedir desculpa, eu saí da live sem querer Tá bom Olha só Agora, quando eu comecei a dar aula para vocês A gente falou de diversos tipos de materiais Tinha materiais que eram transparentes e materiais opacos Eu lembro Eu lembro Lembra? Os materiais transparentes Muitos 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 Rafa, você não se lembra porque foi no período que você não participou das lives Mas, assim, o material transparente é aquele que a luz passa Tem um vidro, uma jarra de um plástico transparente, uma janela de vidro, uma lâmpada Agora, o material opaco é aquele que é assim, ó, a luz não passa A luz não passa Por exemplo, nessa caixinha, a luz não passa Tá? Então, olha o que nós vamos ver agora A luz e a sombra Esse texto que está na página 32 Diz assim, ó A para É preciso haver luz Para ter sombra Então, se a gente está numa escuridão total Sem luz nenhuma Não tem sombra A sombra só existe porque tem luz E aí, assim, os materiais opacos Eles não deixam a luz atravessar E aí eles... É madeira Aí a sombra só se forma quando a luz entra Encontra o objeto opaco Então, vejam bem aqui Aqui nós temos, na porcilar Uma janela De madeira Que não deixa a luz atravessar E temos o vidro Que deixa a luz atravessar Então, aqui, ó Não há sombra E tem também Se você colocar uma lanterna na frente de um objeto Profe, quando eu acabar para entrar de novo Profe, quando eu acabar para entrar de novo Só um pouquinho, Ana Acho que não vai ser preciso Deixa eu só terminar Ali embaixo Ali embaixo O que que é, Leonardo? Não acabou Não acabou? Não acabou? Não Eu já vou retornar Pronto Gente, não tem problema Ok? Não tem problema Espera primeiro Espera só um pouquinho Eu explicar Vamos lá Depois eu mando o link E você vê o vídeo E a rua Então, do outro lado da página Tem Esses objetos aqui, ó Você vai usar o lápis azul E o lápis vermelho Ou Um amarelo e um azul Que sejam diferentes Você vai circular E azul Os objetos Opa E a luz não passa por eles Ó Opa E o vermelho Os objetos transparentes Vejam bem Olha só Ai, pronto Gostaria melhorar Ai, eu já tinha acertado Pode Ai, mas tem muito barulho, gente Tem alguém arrastando alguma coisa É aqui Opa Opa Ali, ó Uma Os objetos E os Elementos Opa Espenso Polpa Transparente Capete também é transparente. E uma jarra de vidro de água também é transparente. Agora, um violão não é transparente, né? Ele é opaco. Ele tem uma cor, ele é feito de madeira. Uma caneca também é opaca, porque ela é feita de cerâmica. Um chinelo de dedo, a baiana, também é opaco. É porque a gente não consegue ver o que está do outro lado. O profe... Eu sei, tipo... Dá pra ver as pessoas. Tipo, a gente bota a mão e dá pra ver. Tá bom. Aqui, por exemplo, na minha mão, eu tenho a capinha do meu celular, que ela é transparente. Quer ver? Eu vou botar no meu rosto e você vai ver o outro lado. Ela é transparente. Agora, o meu celular... Você não consegue ver o meu rosto, porque ele é opaco. Então, essa é a diferença. A capinha do celular é transparente, mas o celular é opaco. Só com a transparência você consegue me ver. E aqui, não. Então, aqui, no objeto transparente, não dá pra ter sombra. Se dá, a sombra é muito fraquinha. Porque a luz do sol bate e passa. E aqui, não. Ela bate e faz uma sombra. Então, agora, eu só vou botar naquela tarefa aqui, ó. Que o Leonardo precisa copiar, porque ele ainda não terminou. Olhem só. Vejam bem. Vocês agora vão ver a minha videoaula. Quem ainda não viu. Eu já fiz foto, Léo. Porque tem as tarefas pra serem dirigidas, da página 17. E aí, tem algumas tarefas na página 18, 19 e 20 que eu explico. E a 21 tem algumas coisas pra ser respondida. Além disso... Pode falar. Não, não. Na aula de ontem, você disse na questão 2 que é pra escrever alguma coisa. E na aula de hoje, você... Só pra falar e eu fiquei tudo confuso. Gente, só um pouquinho. Vamos falar uma pessoa de cada vez. Por que que a Isabel ficou confusa? Por que na aula de você, lá na questão 2, você disse pra escrever que eu escrevi. Daí, na aula de hoje, você colocou outra palavra na questão que você já fez. Não, não, não. Você viu a videoaula, Isabel? Sim. Tá lá na videoaula. A questão que nós não terminamos ontem, tá lá na videoaula. É a primeira coisa que acontece na videoaula. Acabei. A questão da tarefa da página 17. Deixa eu ver qual é a página que a gente viu. Tá lá. É isso aí. Tá lá na página. Qual é a página? A gente começa... Na aula gravada que eu encaminei, nós temos as questões da página 17. Todas na live. Na aula gravada. E hoje, na live de hoje, eu tô trabalhando o capítulo... O capítulo 12. Entendeu? Que é sobre sombras. Não tem nada a ver com aquilo que a gente tava conversando. Ou seja... Pronto, já vai dar o tempo. Tchau. Sem problema. Ainda falta um minuto. Menos de minuto. Eu vou recornar. Todos deverão voltar para a live. Enquanto isso... Eu já vou sair. Oi? Eu já vou sair. Tudo bem, então. Tchau. 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 Tchau.